CAPÍTULO 755, PRAZER EM CONHECÊ-LA TRADUÇÃO JÚNIOR REVISÃO A Zéu Padrinho O que, está, o que aconteceu? Dentro do pavilhão, o homem bonito tinha uma expressão séria no rosto enquanto olhava para a área mortalmente silenciosa ao longe, antes de murmurar de uma forma perplexa. Era óbvio que nem ele havia percebido o que exatamente havia acontecido naquela troca anterior. Ele utilizou algum método especial e congelou Leikian por um instante. Quando isso ocorreu, Lindong evitou o ataque do pequeno rei e deu um contra-ataque com sua palma antes de arrancar o grampo de cabelo, disse Ling King Zhu com uma voz suave enquanto olhava a jovem figura à distância com seus olhos claros. A expressão no rosto do homem mudou ligeiramente, pois ele simplesmente não conseguia acreditar que Lindong era capaz de fazer tantas coisas em um momento tão curto. Sua velocidade e julgamento foram realmente surpreendentes. Este discípulo da seita do Tao realmente não é simples, murmurou o homem como uma expressão séria em seu rosto. Ele sabia que se estivesse no lugar de Kion Lei, provavelmente estaria em um estado ainda pior. Os cílios delgados de Ling King Zhu tremeram enquanto ela suavemente piscava. Suas pálpebras cobriam a lasca de emoções complexas que surgiram dentro de seus olhos. Aquela cena de antes que aconteceu em um instante era o suficiente para chocar muitas pessoas. Isto era especialmente verdade para ela, pois ela sabia sobre o passado de Lindong. O choque que ela recebeu foi sem dúvida ainda maior. Quem teria pensado que um jovem de um ramo de família em um império de tão baixo nível seria realmente capaz de chegar a essa estágio? Talvez a força que Lindong mostrou hoje não tenha sido suficiente para fazer Ling King Zhu ficar aterrorizada. Entretanto, seu progresso foi suficiente para fazer com que emoções inundassem sua mente. Aquele jovem fraco e imaturo finalmente conseguiu realizar o que ele havia declarado no passado. Ling King Zhu mordeu gentilmente seus lábios com seus dentes brancos perolados. Depois de um tempo, mesmo com seu temperamento calmo e frio, ela ainda era incapaz de resistir enquanto suspirava suavemente. Era óbvio que o seu estado de espírito tranquilo como um lago estava agora desordenado pela figura familiar que mais uma vez aparecera diante dela. Essas emoções raramente lhe ocorriam. Mas agora elas lhe atingiam e foram novamente provocadas pelo mesmo homem. Por favor, pague enquanto a zombaria de Lindong ecoava pela área agora mortalmente silenciosa, uma expressão incrédula aparecia no rosto de todos. No momento seguinte, olhar após olhar não podia deixar de focar em Leikian. Neste momento, sua expressão vacilava, enquanto um olhar escuro em suas feições era tão forte que não podia ser apagado. O pequeno rei do trovão, um dos três pequenos reis do portão Yuan, na verdade foi feito de tolo neste lugar, na troca rápida de golpes, até o próprio Leikian só conseguia sentir seu corpo congelar por um instante. No instante seguinte, um ataque com a palma da mão havia atingido ferozmente seu peito. Do começo ao fim, ele nem mesmo tinha feito contato com o pedaço da roupa de Lindong. Foi sem dúvida uma humilhação absoluta para Leikian. Você está cortejando a morte. A expressão vacilante no rosto de Leikian finalmente apresentou o seu lado sinistro. Ele rugia em voz baixa enquanto olhava para Lindong com a raiva e rompendo de seus olhos. Os membros do portão Yuan realmente não têm face. Eles nem conseguem cumprir as promessas mais básicas. Disse Lindong com um leve sorriso. Ao ouvir estas palavras, um bom número dos espectadores ao redor acenaram com a cabeça. Como espectadores, eles estavam claramente cientes de como toda a questão se desenrolara. O acordo foi iniciado pelo próprio Leikian. Se ele não cumprisse sua própria promessa, ele definitivamente pareceria um pouco desprezível. Além disso, ele era um discípulo da seita mais forte da região oriental de Shuang. Mesmo que ninguém se atrevesse a zombar dele devido ao prestígio e a força do nome da seita do portão Yuan, seus olhares ridículos fizeram com que a expressão de Leikian e dos discípulos do portão Yuan se tornassem medonha. Tudo bem, admito a derrota, pirralho. É melhor você rezar para não encontrar nosso portão Yuan após o início da competição das grandes seitas. Leikian respirou fundo para reprimir suas emoções furiosas, antes de repentinamente dizer a Lindong de uma maneira ameaçadora. Lindong deu um leve sorriso. Leikian tinha uma aparência horrível e a raiva contida em seu coração fazia que sua cabeça estivesse quase explodindo. Quantas pílulas nirvana! Leikian se virou com força, recusando-se a olhar para o sorriso no rosto de Lindong, que provavelmente o deixaria louco. Com uma expressão sombria no rosto, ele olhou para a pedra onde um homem de meia idade estava sentado sob uma barreira de luz. Ele era o dono da barraca que vendia o tesouro da alma, o grampo de cabelo. Com grande entusiasmo, ele assistiu a luta entre Lindong e Leikian do começo ao fim. Não é caro. Seis milhões de pílulas nirvana, disse o homem de meia idade vestido de cinza. Quando ele olhou para a expressão sombria de Leikian, não havia um único traço de medo em seus olhos. Ao invés disso, ele tinha um sorriso no rosto. Besteira, quando eu ouvi você discutindo preço com ela antes, eram apenas três milhões de pílulas nirvana. Jiang Tao instantaneamente exclamou com raiva ao ouvir as palavras do homem. O homem de meia idade de cinza preguiçosamente lançou um olhar para Jiang Tao e o ignorou. Como alguém capaz de sobreviver na cidade única do diabo, ele era definitivamente capaz. Embora o portão Yuan tivesse uma reputação dominadora, não intimidava pessoas como ele. Leikian olhava para o homem de meia idade vestido de cinza. No entanto, no final, ele não explodiu de raiva. Com o empurrão de sua mão, um brilho luminoso que continha uma quantidade assustadora de força apareceu e disparou violentamente contra ele. Bang! Em resposta ao ataque de Leikian, o homem de meia idade apenas sorriu. Um poder Yuan sem limites correu em sua palma, antes de colidir contra o brilho de luz. À medida que o brilho da iluminação se espalhava, ele se transformava em uma bolsa prateada a Jiang Qun. Oh, muito obrigado! Olhando para a bolsa Jiang Qun em sua mão, o homem de meia idade deu um leve sorriso antes de falar. Os olhos de Leikian se concentraram um pouco enquanto ele lançava um olhar para o homem de meia idade. Sem a menor intenção de dizer qualquer outra palavra desnecessária, ele virou seu corpo e olhou friamente para Lindong. Espero que sua seita do Dao não seja tão inútil como da vez anterior, se não. Vamos! Enquanto a voz sombria de Leikian suava, ele imediatamente assinou com a mão e conduziu os sombrios discípulos do portão Yuan e saiu da multidão. Rapidamente desaparecendo à distância, eles pareciam estar fugindo com o rabo enfiado entre as pernas. Poderoso irmão mais velho Lindong. Após a saída dos discípulos do portão Yuan, ruídos comemorativos irromperam imediatamente entre os discípulos da seita do Dao. Muitos deles estavam extremamente animados. Afinal, numerosos confrontos em pequena e grande escala haviam ocorrido entre o portão Yuan e a seita do Dao ao longo dos anos. No entanto, eles raramente conseguiram ganhar a vantagem. Assim, após Lindong ter frustrado Leikian desta vez, todos eles se sentiram alegres e animados. Lindong sorriu. Rapidamente, ele se virou e jogou o grampo de Jade na mão para Yinguan e disse Aqui, trate isso como um presente meu. Yinguan recebeu cuidadosamente o grampo de cabelo enquanto seu rosto ficava levemente vermelho. Levantando a cabeça, ela enviou um doce sorriso em direção a Lindong. Sua aparência adorável era inesperadamente diferente do pequeno duende que ela costumava ser. Maravilha, que técnica formidável, você se escondeu muito bem. Disse Wang Yan enquanto caminhava, sua voz continha espanto e uma excitação raramente vista. Lindong sorriu enquanto balançava a cabeça. Quando ele estava prestes a falar, de repente ele virou a cabeça e levantou levemente sua linha de visão como se tivesse sentido algo. Ao olhar para o último andar de um pavilhão distante, ele viu uma figura calma, fria e distante, vestida com roupas brancas, aparecer dentro de sua visão. Naquele momento, o sorriso em seu rosto lentamente começou a endurecer. Embora estivessem distantes, dois pares de olhos se encontraram no ar. Instantaneamente, os dois corpos congelaram, enquanto uma expressão complicada surgiu em seus corações. Os movimentos de Lindong foram obviamente descobertos por Ying Xiaoxiao e os demais. Enquanto eles seguiam seu olhar e viam a figura calma e fria, as expressões em seus rostos mudaram ligeiramente. Essa é Ling King Zhu do Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus. Como era de se esperar, ela é a líder da competição das grandes seitas desta vez, disse Wang Yan com uma voz suave. Enquanto ele olhava para aquela linda figura, uma flutuação apareceu mesmo em um coração como o dele que já estava um pouco entorpecido. Aquela senhorita é verdadeiramente fascinante. Ela enfeitiçou completamente incontáveis gênios de várias super-seitas da região leste de Shuang. No entanto, até agora, ninguém conseguiu mover o seu coração. Wang Yan estalou os lábios antes de repente perceber que havia algo errado na atmosfera circundante. No momento seguinte, ele aparentemente sentiu um tumulto se espalhando ao seu redor. Levantando a cabeça, ele viu que a bela figura em um vestido branco como a neve havia inesperadamente flutuado do pavilhão. Sob a atenção da multidão, ela desceu gradualmente na frente de Ling Dong. Os ruídos de aclamação dos discípulos da seita da Tao pararam espontaneamente, enquanto todos eles olhavam maravilhados para a mais famosa integrante da geração mais jovem do leste da região Shuang. Sob a atenção da multidão, ela finalmente pousou na frente de Ling Dong. Sem dizer nada, ela olhou calmamente para Ling Dong com seus olhos claros e frios. Esta cena fez com que a atmosfera ao redor se tornasse extremamente estranha. Sob uma estranha atmosfera, Ling Dong de repente respirou fundo e sorriu. No momento seguinte, ele estendeu uma mão em direção a Ling King Zhu, enquanto uma risada complicada ressoava. Prazer em conhecê-la. Eu sou Ling Dong do Grande Império Yan.